Uma jovem de 22 anos estava sendo mantida em cárcere privado por um homem de 29 no Jardim Imbaré. Ela também teria sido agredida e apresentava hematomas pelo corpo, mas apesar de tudo não quis representar criminalmente contra o acusado. O pai da jovem foi quem procurou a polícia pedindo ajuda, pois a sua filha estava desaparecida desde a última quinta-feira, dia 19, e ele teria descoberto o local onde ela estava. Depois das informações, equipes da PM foram a uma rua no Imbaré, onde encontraram a jovem com lesões aparentes pelo corpo. Dentro da casa do rapaz, os policiais encontraram uma espingarda tipo garruxa e maconha. A ocorrência foi levada então ao plantão policial, onde a moça, que era mantida em cárcere privado, não quis prestar queixa contra o acusado, com quem mantém um relacionamento amoroso. Segundo informações da polícia, o rapaz detido é o mesmo que foi preso na madrugada do último dia 26, após exibir uma arma em um bar na avenida. Comendador Alfredo Maffei, no centro de São Carlos. Ao final, o acusado acabou sendo liberado e deverá agora responder apenas por porte de entorpecentes.